Mil vezes eu falhei, até que encontrei Tua Palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir, Tua Graça me cobre, Senhor. Tua Palavra, ó Senhor. Amém. 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 Sou só um som de Tu, mas ouço Tua voz me chamar Teu Filho, meu Filho, Tu és meu Pai Eu sou Teu Filho, meu Filho Senhor Eu sou Teu Filho, Tu és meu Pai No Teu altar, na sala do trono Sentado à mesa, contemplando Tua beleza Além do véu, do santo dos santos Sou só um som de Tu, mas ouço Tua voz me chamar Sou só um som de Tu, mas ouço Tua voz Me chamar, me chamar Me chamar, me chamar, me chamar Me chamar, me chamar, me chamar Me chamar, me chamar, me chamar